Elas cuidam da casa, do marido, dos filhos e netos. Só não sobra tempo para cuidar delas mesmas e nem dinheiro para gastar no salão. O salão então veio até elas, um presente adiantado pelo dia das mães. Tiveram direito a maquiagem, escova no cabelo, tudo de graça. Também puderam fazer as unhas, limpeza de pele e tiraram a sobrancelha. Todo o cuidado que elas merecem. E será que gostaram do presente? Olha quanta gente veio se embelezar, formou até fila. Esse banho de autoestima foi oferecido por voluntários e parceiros da Associação dos Idosos para as moradoras do Jardim Balneário.